O Santinha está aí hoje na liderança, mas olha, sofreu. Agora, esse Gustavo tem um coração de aço, viu? Porque ele sofre torcendo pelo Náutico. Aí achou pouco, hoje foi para o Arruda. O Silvio fez um convite aí, ele foi assistir o jogo do Santa Cruz. Primeiro tempo horrível. Vamos ver aí os melhores momentos. Santinha no primeiro tempo. Agora, o que é bom é que o Zé Teodoro fez uma leitura corretíssima do jogo. Ele viu o jogo, viu, Beto? Aí ele mudou no segundo tempo. Ele viu o jogo porque ele escalou errado. Ele escalou. Ele corrigiu, né? Eu gosto muito do Zé. Mas, necessariamente, o Gustavo também tem a mesma opinião que eu tenho. Necessariamente, três atacantes não tornam nenhum time ofensivo. É verdade. É a postura em campo, é o time que o Náutico se impõe. O Tote se impõe até com um atacante. É claro. Com um atacante. O Barcelona não joga com um zagueiro e ganha jogo. É imposição. Futebol é imposição. O Falcão diz isso. O Falcão, treinador, hoje, como que era comentarista, dizia isso. O futebol é imposição. Tem que se impor. E tem hora que o Santa Cruz tem que se impor como um grande, gente. Não é possível que o Santa Cruz não se impor como um grande. O meu sentimento, eu não sei, mas o meu sentimento é que o Zé Caldoro deve ter dado um esporro no meio do tempo. Porque a atitude voltou diferente. Totalmente. A popular atitude. O problema não só mudou para um 4-4-2, com a marcação adiantada, que o jogador de qualidade entrou, que foi esse rapaz aí. O Golasco. O Golasco. O Golasco. E era um garoto. É como mudou a popular atitude. Jogadores baixinhos dão sorte na rua. Renatinho. Só que não deu sorte na legada. Eu defendo por motivos óbvios jogadores. Por motivos óbvios. Não sei se é ansiedade. Também fiz essa coisa. Esse nervosismo que passa o torcedor em todo o jogo nos atacadores, essa agonia que... É aquilo que nos deixa um pouco... Espero que agora o time está na liderança, tem mais dois jogos. Vai consolidar, eu acho, sua classificação como o primeiro do grupo. E eu espero que passe aí isso que você está chamando de ansiedade. Porque a gente não sabe o que é que vai vir do sul para cá, não é? Não será muita coisa diferente não, mas deve vir um futebol de melhor qualidade. São dois mata-mata que o Santa Cruz tem pela frente. Tem esse primeiro agora, que ele pega do grupo do 13, e depois tem o segundo mata-mata. Para depois, como ele entra no quadro angular, os quatro já estão automaticamente classificados para a Série C. Aí seria disputa mais de título e tudo mais. Mas aí a questão... Vamos passar aqui a classificação rapidinho. O Santa Cruz tem 12. O Santa Cruz do Rio Grande do Norte tem 10. Alecrim venceu hoje o Guarani, tem 9. O Guarani do Ceará tem 8. O Porto está fora com 5.